Mantenha-se em espírito de oração. Vamos buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, revele para este homem, para esta mulher, se ele tem rejeitado a tua palavra, as tuas profecias, o temor a ti, e que ele tome a decisão agora, aí no seu lugar, de entregar toda a sua vida, e abandonar esse pecado, esse erro que o acusa. Esta mulher, este homem, que não tem certeza da salvação, tem medo da morte, quando falamos do arrebatamento, quando falamos da grande tribulação, o coração dele fica apertado, porque falta nela o teu Espírito. Meu amigo, se você não tem certeza da salvação, venha para o altar, aproxime-se do altar. Se você tem medo do arrebatamento acontecer hoje, antes da meia-noite, ou durante a madrugada, e você ficar para trás, então é porque você não tem o Espírito Santo. venha para o altar, e diga para ele, eu quero o teu Espírito, meu Senhor, eu quero a certeza da minha salvação. Se você tem medo, de sofrer a grande tribulação, porque você não tem tido disposição, para temer a Deus, respeitar a Deus, e contrariar a sua carne, as suas inclinações, as suas fraquezas. Meu Pai, não deixe ele sair daqui, não deixe ninguém sair daqui, sem a certeza da salvação. Batize com o Espírito Santo, por favor, esta pessoa, que agora entendeu, a seriedade que é a tua palavra, a seriedade que é a nossa vida, pois ela é eterna, ela não morre, a nossa alma é eterna, o corpo morre, e vai para o pó, e o diabo sabe disso, os Espíritos sabem disso, mas a alma não, a alma, ela é levada, para os céus, para diante do teu trono, se ela te pertence, está salva, cheia do teu Espírito, lavada no teu sangue, ou arrastada, pelos demônios ao inferno, ó meu Deus, não deixa ele, não deixe ela, sair daqui com medo, não deixe com que ninguém saia daqui com medo, de morrer, ou com medo, do arrebatamento acontecer e ficar para trás, avive agora os teus servos, avive agora este teu servo, que não se dava conta das profecias, da grandiosidade, da importância, das profecias, e agora te adora, te louva, aleluia, ah meu amigo, você aqui diante do altar, estendo os seus braços em direção a Arca da Aliança, você estendeu para aclamar, para pedir ajuda, socorro, e agora você estende os seus braços, a Arca da Aliança, para pedir a Deus, sim, o Espírito Santo, vem segura Espírito Santo, vem agora, sobre estas pessoas, vem meu Pai, sobre estas pessoas, que estão te buscando, aqui diante do teu altar, assim como a Arca se abre, abre os teus braços, e abraça esta pessoa, Ele te abraça meu amigo, o Senhor Jesus te abraça, Ele, Ele te perdoa, assim como a luz da Arca da Aliança, Ele te abraça, ilumina o nosso rosto, o Espírito Santo te ilumina, aleluia, receba o Espírito Santo, receba a paz, receba a paz, receba a paz, como sinal do perdão divino, aleluia, obrigado meu Senhor, por ter livrado, por ter livrado esta pessoa da morte, tem gente aqui, que o diabo tentou matar, em diferentes ocasiões, desde a infância, desde adolescente, já na vida adulta, e o Senhor guardou, livrou, aleluia, obrigado meu Pai, receba perdão meu amigo, abra suas mãos, abra suas mãos, em direção a Arca da Aliança, e essa luz, que ilumina suas mãos, projetada desta Arca, símbolo do Espírito de Deus, envolve o seu ser, coloque sobre o seu peito, o seu coração, receba o Espírito Santo, a alegria da salvação, Ele escreve o seu nome no livro da vida, assim como Ele transformou ao Marcos, Ele transforma você aqui e agora, aleluia, glorioso, magnífico, ó, altíssimo, declare o seu amor, declare a sua dependência dele, diga para Ele, eu dependo de ti mais, do que o ar que eu respiro, mais do que o alimento que mantém o meu corpo físico, eu preciso de ti, Espírito Santo, mais que a roupa que cobre a minha nudez, que me abriga do frio, que me permite andar, entrar e sair em lugares, o Senhor, quando me veste, com a Tua presença, eu posso andar então livre de toda e qualquer acusação, temores e preocupações, aleluia, aleluia, diga para Ele, o Senhor, o mais importante para mim, eu te amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, porque o Senhor é Deus, digna de ser amado, respeitado, obedecido, ó Espírito Santo, receba o Espírito Santo, levante a sua cabeça, e adore a Deus, na língua dos anjos, uma palavra, não se preocupe, bastará uma palavra, e você será, será confirmado, o selo do Espírito Santo, mais importante que falar em línguas, é você falar, o que realmente você carrega no seu íntimo, é você adorar a Deus, não se preocupe em falar em línguas, não fique com medo, nem ansioso, receba, receba, receba o Espírito Santo, eu vou me voltar para vocês, e quando eu me volte para vocês, com meus braços abertos, o Espírito Santo virá sobre você, creia, creia, creia somente, olhe para a Arca da Aliança, e receba, o Espírito de Deus, para fazer de você, um guerreiro, forte, uma pessoa fervorosa, corajoso, temente a Deus, uma pessoa que se desvia do mal, que resiste às tentações, que paga o mal com o bem, que vence a mentira, com a verdade, receba o Espírito de Deus, que faz do fraco forte, do triste, alegre, do covarde, corajoso, receba, 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 o Espírito Santo, e glorifique a Deus, aleluia, pois o seu nome é santo, é digno, de ouvir, eu te amo Jesus, seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo, eu amo, volte pro seu lugar cantando ó quanto eu o adoro a ele eu me rendo a ele eu me rendo seu nome seu nome é Jesus eu amo sim aleluia ele está aqui ele caminha entre nós louvado seja ele batiza ele confirma que é com você aleluia canta povo de Deus aleluia louvado seja Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje amanhã e para todos sempre e você que crê e recebe diga graças a Deus você foi batizado com o Espírito Santo nessa busca conte-nos sua experiência nos comentários amém